Recentemente no Minecraft Utopia, meu amigo apareceu na minha casa com uma oferta estranha. Eu abri uma Lucky Block aleatória na frente dele. E pra minha surpresa, veio alguns doguinhos muito fofos, que agora são meus petzinhos, né? Porém, aqui no Utopia é um modpack, que basicamente tem milhares de itens e coisas novas no Minecraft. E se tem tanta coisa diferente, por que eu não vou atrás de um pet raro que ninguém ainda tenha no Minecraft? E é isso que eu vou tentar fazer hoje. Então, se inscreve e vê o vídeo até o final pra saber qual que é o meu pet e me ajudar a escolher o nome pra ele. Alguma vez na vida, você já parou pra pensar, cara, como eu gosto de Minecraft Utopia e de todo mundo que tá nessa série. Queria poder falar com alguém sobre isso. Porém, você não sabe onde arrumar alguém pra falar sobre isso. Mas tá tudo bem, porque hoje eu vou te mostrar o Project Z. Um aplicativo incrível pra criar e participar de comunidades, onde você pode conhecer pessoas e interagir sobre todos os assuntos do mundo. Um exemplo bom é logo na tela inicial, onde tem uma função chamada Garrafa Deriva. Aonde você escreve uma mensagem e coloca lá numa garrafa e ela vai andar pelo mar até chegar outra pessoa que tá usando o Project Z. Muito maneiro, né? Mas vamos dizer que você quer especificamente conhecer alguém que curte uma Utopia ou um LGJ da vida. A solução é literalmente mais fácil do que você imagina. Você vai clicar nessa lupinha de pesquisa, escrever LGJ e clicar em grupos. O primeiro que aparecer com essa foto, que tem muita gente, é o nosso. Agora que você clicou no grupo, é só você ir em fazer parte. Mas calma! Pra quem já é de casa, tá ligado. Mas pra você que é novo, muito provavelmente, fique sabendo que eu sempre conto tudo sobre as séries novas do canal antes aqui no Project Z. Inclusive, todo mundo que tá no meu grupo, soube do Utopia três dias antes de acontecer. E vão saber do meu grande plano aqui no Utopia. Então, se você quer saber, você precisa agora entrar no meu grupo do Project Z. Ah, e na hora de criar sua conta, você usa o código LAJ. Aí você vai conseguir saber o grande segredo de Utopia. Agora, se isso não te convenceu que o Project Z é um aplicativo incrível, eu não sei o que vai. Ah, e eu só falei do grupo, né? Eu esqueci de comentar o que tem nele. Tem vários posts sobre todas as séries do canal, sobre Minecraft, memes, músicas, jogos e muito mais. Fora o Cinema LGJ, que você pode ver os nossos vídeos junto com outras pessoas ao vivo em tempo real. E olha esse meme que legal. Enfim, Project Z, link na descrição e use o código LAJ. Muito orgulho que eu falo, sejam bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. É sério, existe alguém que não ama essa cidade, mano? É tão legal estar aqui. Eu, eu, sério, eu falo do fundo do coração. Pra mim, entrar aqui todo dia, pra gravar, tá vendo uma das coisas mais legais de todas. Eu tô amando, sério. Sem falar pelo tanto de coisa que anda acontecendo. Como, por exemplo, ontem. Que eu, literalmente, fiz um minigame com vários youtubers aqui da série. No qual eles me davam dinheiro pra participar. Caiu num buraco e só uma pessoa podia ganhar. Na real, pra deixar mais fácil de entender, eu fiz uma corrida. E eu não entreguei os prêmios. Então, vamos ver os resultados agora. E, ó, eu tô vendo se alguém aqui comentou o tempo dos vídeos. E tem um comentário bem engraçado, que é esse daqui, ó. Ótimo vídeo. Estou amando a série, está incrível. O minigame foi muito legal. E você devia parar de preguiça e arrumar o Nether. Tem participante reclamando. Tá bom, eu prometo. Pro próximo vídeo, o Nether já vai estar arrumado. Talvez não esteja o Nether mais incrível. Mas eu, no mínimo, vou deixar lá seguro. Podem anotar. Confia no La Jota. Tá bom, assisti aqui o vídeo e o primeiro tempo é o do Bial, de 39,01. Ó, aqui tá os tempos. O Bial fez 39 segundos. O Raus fez 39,59. Que dá pra fingir que é 40, né? E mais 5 segundos de penalidade. Então, o Raus fez 45. E depois, teve o Pedrux com 54. Teoricamente, o Bial ganhou fazendo 39. Deixa eu só verificar mais uma vez. É, realmente, o Bial ganhou. E eu juro pra vocês, quando eu tava gravando o vídeo, eu jurava que o Bial tinha sido mais demorado. E que o Raus tinha ganhado. E depois, o que o Pedrux tinha ganhado. Eu tava totalmente errado. Bom, cada um dos participantes deu pra gente 3 moedinhas de ferro. Eu posso pegar 3 moedas pra mim e deixar 6 pro vencedor. Eu acho que é um bagulho justo, né? Sem falar que, na realidade, se eu desse um pouquinho a menos pro vencedor, eu ia ser a primeira pessoa a ter uma moeda de esmeralda, não é? Eu tenho a primeira moeda de mil contos da cidade de Utopia, mano. Que da hora. De qualquer forma, agora que eu transformei minhas moedas nessas moedas gigantescas, eu vou ter que ir lá pro banco pra converter meu dinheiro. Então, vamos pro banco da cidade e depois vamos pra casa do Bial pra poder entregar o prêmio dele. E, bom, e como vocês podem ver, eu expandi um pouco mais as suas da cidade. Mano, tá ficando bem legal, né? Pra falar nisso. Oi, Ana, tudo bom? Pra quem não tá ligado, essa aqui é a Ana e ela trabalha nessa loja que duplica minérios. A loja é minha. Bem legal, né? Enfim, eu arrumei a ruinha aqui. Eu decidi fazer andesito polido em todas as bordas das suas. Eu tô mexendo tudo, ó. Eu já fiz até a loja da Poc, eu parei por aqui. Eu ainda não fiz uma exceção pra loja do The Led, porque eu quero falar com ele pra ver se ele quer o chão de tijolo aqui, ou se ele quer que faça alguma coisa. Eu não sei como ele quer que seja, já que a loja é dele. E essa rampinha aqui, eu acho que eu fiz no último vídeo já, né? O que aconteceu com a skin do Pedrox? Mano, eu já desisto do Pedrox, eu simplesmente desisto do Pedrox. De qualquer forma, olha que legal. Na realidade, vamos dar parte mais básica. Finalmente, temos correio do Jaiminho. Se você olhar pra lá, o Jaiminho não tá mais aqui, gente. Finalmente, a obra saiu. Ó, o Drew, o Drew e o Jonathan, esse é o Drew, não é? É, acertei, o Drew e o Jonathan. Eles finalmente terminaram as obras do Correio da Cidade. Olha que da hora que ficou, mano. Tá muito bonitinho. O Jaiminho tá aqui dentro? Ó, tem um bebedouro, tem fila, tem um lixo. O que é isso aqui? Tá vendendo? Tá vendendo um caixa de papelão e tá vendendo aquele saco de presente. Nossa, bem mais prático. Ô, Jaiminho, ali dentro, dá pra falar com ele? Ô, Jaiminho, posso entrar? Dá licença aqui. Ô, Jaiminho, tudo bom, meu querido? Como você tá? As obras finalmente acabaram, tô muito feliz. Pô, cara, tô feliz demais por você, cara. Você merece, trabalhou muito até esse dia chegar, né? E ó, decoração tá pânico, hein, Jaiminho? Olha isso aqui, ó. Não, ele não ofereceu, eu não vou pegar, né? Essa torchinha bonita aí. Tchau, Jaiminho, vou... O que ia fazer mesmo? Nem lembro mais, Jaiminho. Ah, lembrei, eu ia comprar um presente. Colocar um cobra aqui, ó. Tá lá. Peraí, nessa loja de drop de mob, o Piel vende alguma coisa que dá pra fazer corante? Não. De qualquer forma, peraí. Eles estavam enrolando pra caramba nas obras. E agora que a obra acabou, eles estão aqui? Por quê? Tô aqui esperando o meu pagamento. Ah, isso explica. Você viu a pessoa que me contratou por aí? Não era pra ser o gerente Luiz do banco? Peraí, eu vou falar com o Jonathan. Eu e o Drill somos grandes irmãos, tô ligado. Quero gastar tudo pro pagamento com a POK. Gosto muito... Oi? Tá! Acho que não recebemos nosso pagamento ainda, pois descobriram que a gente enrolou na obra. Zé, na moral, tu vacilou enrolando na obra, né? Era só vocês fazerem o trampo ir embora, mas ficar enrolando agora. Vocês estão pagando eu, pagando o pato, né? De qualquer forma... Tu gosta da POK? Tá. Bom, vamos fazer o presente do Biel aqui, que é o que importa. Vai ser quatro moedas de ouro para Biel Swift. Cara, se bem que o Biel apostou três moedas, ele ganha quatro moedas no campeonato, acho que não é muito justo, né? A pessoa, mano, a pessoa apostar literalmente três moedas pra ganhar quatro, eu vou pagar seis, peraí. Ah, verdade, eu ia no banco trocar meu dinheiro, né? Eu tinha esquecido já disso. E agora fica um banquinho de praça aqui, né? Já que o Jaime não fica mais aqui. Tá, eu vou converter todas as minhas moedas pra esmeralda pra ouro. Eu vou converter metade de ouro pra ferro. De qualquer forma, seis moedas de ouro para Biel Swift e empacotar. Agora a gente vem no correio, coloca aqui. Prontinho. Agora o Jaime não vai entregar nesse correio bem mais pânico do que o anterior, né? Por sinal, antes a gente falou do portal, né? Então, teve vendas. Eu vou me bloquear de pegar o pagamento até o próximo vídeo no qual eu vou arrumar um Nether, tá bom? Só depois eu pego o dinheiro. Não é justo eu ficar pegando o dinheiro, sendo que eu não tô trabalhando na loja. Então, eu vou trabalhar nela depois, tá bom? De qualquer forma, a gente tem uma encomenda muito importante pra fazer. Na realidade, muito legal. Eu acho que eu não expliquei, mas eu apareci com muito mais dinheiro do que eu tava no último vídeo, né? Porque foi o seguinte, o Pedro que veio até mim. O Pedro que veio falar comigo aqui, a gente começou a trocar umas ideias sobre algumas coisas. E ele começou a perguntar sobre as ruas da cidade, que tinha uma pessoa falando que era eu que tava fazendo. E eu falei, é, sou eu que tô fazendo e tudo mais. E daí ele perguntou se eu podia fazer a rua pra casa dele. Obviamente, eu falei que isso ia custar alguma coisa, né? Daí eu ia dar o preço, mas antes ele falou, eu insisto em você ver a rua antes. Ainda bem, a rua era enorme. De qualquer forma, depois que ele me mostrou a rua, ele também aproveitou e me mostrou a base dele. E daí, com isso, a gente fechou um valor muito legal pra duas coisas. Um, pra eu fazer a rua. E dois, pra essa plantação dele aqui. Essa plantação dele precisa de um trator. Então, o Pedro que se encomendou comigo um trator e uma melhoria na rua da casa dele. E já que ele pegou duas coisas de uma vez, eu fiz um desconto. O total de tudo ia ser 250 dinheiro. Isso eu fiz por duzentão, tá ligado? Então, a gente precisa entregar o trator do Pedro que agora e também fazer a rua dele. Então, vamos trabalhar nisso. Só que antes de a gente fazer o trator do Pedro, eu tenho quatro torradinhas. Então, oi, rato. Sniff, sniff pra você também. Vamos comprar uns pão aqui. Vamos comprar um pão da prateleira. Mano, o Albu podia botar mais opção de preço, né? Tipo, na realidade, tipo assim, não um preço, mas assim, tem um ferro por um pack. Podia, tipo, vender 15 pães, 30 pães, sabe? Uma quantidade mais variada de torradinha. Bom, mas de qualquer forma, depois eu falo isso pra ele. É porque, querendo ou não, tudo que ele vendeu, uma parte ele tem que me dar, tá ligado? Então, maneiro. Ué, quem que é isso daqui? Oi, pai do Carlinho? Seria bem-vindo ao nosso pequeno negócio familiar. Ah, mas tu não é pai do Delete também? Porque o Carlinho e o Delete são literalmente gêmeos. Então, ué, talvez é pai do Delete Carlinho. Esse favoritismo aí não tá certo, não. Tá, vai, vamos lá fazer nosso trator. Agora que esse dia tem bastante torradinha, eu preciso disso daqui. A minha estação de trabalho. Pra quem não tá ligado, em toda a cidade, esse é o único item capaz de produzir veículos. E só eu tenho. A questão é, ele quer um trator, né? Deixa eu ver como que faz. Tá, o trator, eu vou gastar 128 ferros, 4 lãs pretas, 8 pós de redstone e 16 painéis. E o corante roxo, né? Já que é o do Pedro, que tem que ser roxo. Tá, vamos ver o que eu já tenho aqui. Eu quase tenho todos os ferros. Eu tenho uma lã preta, 2 painéis. O pós de redstone eu tenho, pelo menos. Tá bom, já que o que falta é pouca coisa, e literalmente até as lãs pretas a gente tem em volta da nossa casa, eu vou pegar tudo, daí a gente já faz eles. Eu acho que o mais trabalhoso vai ser literalmente o concreto. Porque pra pegar o concreto, a gente vai ter que fazer a areia com greve ou com corante. Ó, tô movendo uma ovelha. Ali, ó. Deu uma lã. Era 4 lãs pretas, né? Tá bom, eu vou esperar ele comer mais graminha, então pra gente ter tudo. Só voltei pra falar que eu tirei a lã da ovelha várias vezes e vinha uma lã. Aí quando faltava apenas uma, veio 3 de uma vez. Incrível, né? Seguinte, já fizemos praticamente tudo, só tô esperando os ferros derreter aqui, né? Aí derreter os feridos. Agora a gente coloca eles pra fazer bloco. Vai dar pra fazer bloco? Ai, é verdade, meu Deus. Esqueci de fazer a conta antes. E agora a gente precisa fazer outros componentes importantes do carro. Na realidade, do trator. Ele usa um motor grande e roda. A roda pra fazer é mais 4 lãs pretas, 1 ferro e 4 couros. Vai faltar 2 lãs, né? Tá bom. O ferro a gente tem, o couro também. Tá, deixa eu fazer a roda já, então. Pronto, roda tá feita. Nossa, mas a outra, a outra hora, a ovelha tava comendo grama sem parar. Agora não tá mais. Vamos esperar ela comer grama pra pegar mais lã. E motor grande pra fazer até que é fácil. É dois pistões, bloco de ferro, vou ter que minerar mais ferro, redstone e fornalha. E depois, coloca pedra em volta. Ah, vai ser de boinha. Agora só depende de você, então, amiga. Beleza, agora eu acho que já tem tudo, né? Deixa eu tentar fazer um motor aqui. Tá, até que eu acertei tudo. E o motor de pedra, eu vou conseguir fazer? Vou, tá, que da hora. Ai, pra quem ficou na dúvida, o que tá acontecendo aqui, é que basicamente com esse itemzinho aqui, e esse outro itemzinho aqui, que esse é um terminal de craftação, eu consigo conectar todos esses baús que estão grudados, é por isso que eu tenho uma pilha bem feia de baús, em um único sistema. Então, todos os baús estão aqui dentro. E com isso aqui, é uma crafting table que consegue usar os itens do baú. Então, a gente tem crafting, a gente tem, teoricamente, crafting automático. Bom, temos motor, temos roda, temos os itens. Corante roxo. Ah, não, é óbvio que ia ter corante roxo. Mano, existe um mundo que eu não tenha corante roxo em estoque? Tá, teoricamente, agora eu já consigo fazer o trator, né? Corante, motor, roda, e os itens a gente tem tudo. Menos a lã. Ué, que eu não sei o que é a lã. Eu acabei de pegar. Ah, eu guardei no baú. E lã. Agora sim, trator feito. Agora a gente faz um galãozinho de combustível, a gente enche ele, e vamos simplesmente entregar o trator do Pedrux. Aí, galão cheio. Na real, seria uma boa eu colocar o trator aqui antes, pra ver se ele nasceu, se ele veio direito, né? Ah, não, não, tá bonitão, tá bonitão. Tá pânico, tá, vamos levar isso pro Pedrux. Pronto, coisas do Pedrux entregues, agora vem a segunda parte da contratação, né? Ele pediu pra eu fazer essas ruas aqui dele. Eu tenho isso daqui de material que sobrou. Eu acho que eu vou fazer, essa rua aqui é quatro blocos, não era pra ser três? Eu acho que eu vou começar fazendo as bordas das ruas, demarcando a área. E ele falou que ele queria essa rua mais curvadinha, né? Então eu vou manter ela assim, aí depois eu faço a interligação até a base dele e até lá. Vou fazer só uma parte hoje, porque essa rua é muito grande. Mais ou menos assim. Ó, ficou bem legal, né? Eu fiz o caminho aqui, ó. Eu diminui toda a rua pra três de largura. Eu acho que já dava pra largar assim, né? Mas eu acho que o correto é eu fazer ela com os tijolinhos. Eu já separei mais tijolos do que eu tinha antes, né? Pra poder fazer tudo bonitinho. Ó, o meu plano é fazer até aqui. Depois eu tenho que fazer o resto dessa descida toda, cheia de curva e chegar até a casa do Pedrux. Mas o trato é eu fazer até a pontinha da muralha ali. Mas eu tenho certeza que eu não tenho um recurso pra isso. Então eu vou fazer daqui até lá hoje. E amanhã eu faço mais. Ou depois de amanhã, quando eu pegar mais recurso. Eu vou deixar a mensagem na prefeitura pedindo mais recurso. Porque, querendo ou não, tudo que eu tô fazendo aqui tá na área da cidade. E como eles pediram pra eu mexer na área da cidade, eu acho que é mais do que justo eles me fornecerem recurso. Mas se eles não forem fornecer, eu vou atrás. Só que, né, vocês entenderam? Enfim, e eu comecei a fazer essa rua. E tá cada vez mais rápido, né? Eu acho que eu tô pegando o jeito de reformar a cidade, mano. Se enrolar alguma coisa aí, alguma vaga de vereador, alguma coisa, eu acho que eu vou me candidatar, que eu tô curtindo eu trabalhar aqui. Mano, e falar pra vocês que essa rua aqui do Pedrux ficou boa, né? Eu gostei, hein? Ó, tá bem prático e tal, tá bem das boas mesmo. Depois eu vou pedir mais recurso na prefeitura pra gente expandir isso daqui mais, porque eu tenho que fazer tal de criativa, tem que fazer daqui. Tem muita coisa pra fazer, né? Só que eu acho que a verba, ou a verba tá difícil na cidade, né? Por conta desses calor, dos caras desses que estão levando calote, ou tem alguma coisa rolando aí, mas de qualquer forma eu vejo. Eu tenho que arrumar a subida também dos locais depois, né? Mas deixa pra outra hora. Agora vamos pra casa, que nós temos coisa pra fazer hoje. Mas, se tem uma coisa que vocês andam comentando há muito tempo pra mim, é pra eu ter um pet aqui no Minecraft. Na realidade, aqui na cidade de Utopia. E eu escutei o que vocês falaram. Eu pensei muito, eu pensei muito mesmo, até achar um pet digno do Mano lá JPVP. Que pra você que não entendeu, significa o pet mais fofo que eu achar no Minecraft. Eu gosto muito de bichinho fofo. Não é à toa que eu tenho uma pantufa de gatinho, e alguns cachorrinhos de estimação, e um galinheiro. Mas, estamos num Minecraft com mods, né? Então, o que eu posso fazer, além de pegar um mob que a gente não tem normalmente no Minecraft. E olhando a lista de mods, eu achei um mod chamado Zawa. É um mod que tem diversos animais diferentes e itens muito legais. Olha quanta coisa tem pra fazer. Mas, pra iniciar, a gente vai precisar deste item aqui. O Animal Databook. Que é basicamente uma enciclopédia dos animais. E pra fazer ele até que é fácil. Vamos ver se eu tenho tudo? Ó, eu tenho quase tudo que precisa. Menos uma coisinha, que é uma minhoca. E eu tava pensando bem em como conseguir isso. E eu pensei, aonde mais pode ter minhoca do que na terra? Então, se eu vou pra algum lugar que eu não pretendo utilizar tanto, eu vou começar a quebrar o chão. Se não dropar, tamo ferrado. Ó, aqui parece um local bom pra isso. Tá bom, vamos cavar. Nada. Nada. Pronto, cavamos bastante. Vamos ver o que a gente conseguiu tanto. Conseguimos terra, semente de cânhamo e de trigo. Talvez tenha que ser uma terra perto da água, quem sabe? Bom, quebramos muitas terras e não achamos. Será que algum dos nossos amigos tem? Tá bom, eu fui falar com os meus amigos e eles falaram assim. Você já tentou arar a terra? Querendo ou não, a minhoca aparece nessas plantação. Então, arando terra é uma possibilidade, né? Fiz uma enxada de ferro. Tá, até agora nada. Eu vou arar toda essa área aqui da minha casa pra ver se vem alguma coisa. Aí, se não funcionar, eu vou arar alguma área que tem água perto. Ou será que eu quebro a terra arada? Não. O que será que pode ser, então? Gente, eu tava pensando seriamente. Onde eu posso conseguir achar a minhoca? Quem vai ter minhoca? Alguma coisa do tipo. E, pensando bem, quem é a pessoa que tá comprando o trator de mim? O Pedro X. Se o Pedro X não tiver coisa com plantação, eu não sei quem vai ter. Ou, às vezes, ele já sabe como eu consigo isso, porque ele tá jogando fora. Ó, ele tá ali na casa dele, mas eu vou ignorar ele. Eu vou falar YouTube, 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 ver se ele aparece. Vamos ver se vai funcionar. Ó, eu vou ignorar ele. Eu nem tô falando em YouTube. Como você sabe que eu quero falar com você? Porque você não é bem-vindo aqui. Por quê? Você me enganou várias e várias vezes. Quando? Você tá ligado que você vendeu um trator pra mim, né? Sim, sim, pra sua plantação. Um trator roxo. Exato. E você falou, ele colhe planta. Eu coloquei o trator, ele não colheu nem plantou. Não, 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 não. Eu falei, eu acho que ele colhe planta. Eu nunca testei, eu nunca fiz. E o semeador, você falou que colhe planta. E não colhe planta. Pedro X, eu falo aqui abertamente. O criador desse mod, ele é da cuca. Pensa comigo, um trator com um bagulho que tem essa engrenagem aqui pra raspar o chão e ela não tá colhendo, não faz sentido. Eu quero ver dinheiro de volta. Ô, 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 você viu o que aconteceu aqui? Você viu o que aconteceu aqui? Você deu uma espadada, você averigou o veículo. Agora não tem mais devolução. Devolve o meu dinheiro. Ou então me dá um jeito de colher isso aqui, porque eu sei que tem como. Vou estudar, a gente conversa sobre. Pesquisa, pesquisa. Pesquisa, não, Pedro X, Pedro X, vem cá, vamos conversar, vamos conversar. O que você quer aqui na minha fazenda? Vai, fala. YouTube, YouTube, YouTube. Aonde é a porta da sua casa? Tá, a porta da minha casa é aqui. Tá, YouTube, YouTube, YouTube. Tu tem minhoca do Modizawa? Tá, mano, deixa eu dar uma olhada. Minhoca? Como que escreve isso? Como que consegue isso? Não sei. Eu já fiz de tudo. Eu cavei o chão, cavei o chão perto da água, areia, terra, cavei a terra arada. Eu definitivamente não sei como consegue. Eu falei, Pedro X, tem plantação. Aparentemente? Eu tenho, deve ser pelas plantações mesmo. Tu não tem ideia de como tu conseguiu? Não, eu só vou guardando meus itens aqui. Pedro X, pagamento. Sai daqui, velho, sai daqui. Ô, mas só pra lembrar, Pedro X. Tu continua me devendo os 49 ainda, hein? Tá, devo sim, devo sim. Seu item tá de refém aqui, hein? Um negócio lá todo ferrado que não faz nada do que eu quero. Tem certeza? Cara, você basicamente me vendeu um carro que não tem motor forte. Na real, eu vendi o mesmo motor que eu vendi pra todo mundo, até o meu. Mas ele anda lerdo. Ele anda mais lerdo que isso aqui? Claro que ainda, é um trator. Agora vai lá pesquisar esse negócio logo, vai. Sai daqui. Tá, tá, tchau, 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 tchau. Cinquentão, hein? Tá, e agora com essas minhocas que o Pedro X arranjou pra gente, a gente vem aqui e finalmente faz o nosso livro. Como que ele funciona? Ah, ele mostra vários animais que tem. O que é um cacapu? Ah, é um pássaro. Eu achei que era um bichinho que eu tinha visto na internet. Deixa quieto. Quando eu vi essa foto do cacapu, eu achei que era esse bicho aqui que tá na tela, mas não é, infelizmente, né? Tem orangotango, tem macaco-aranha, canguru, orca, koala, pinguim. Imperador pinguim. O temperamento dele é neutro, ele é pequeno, não tenho certeza sobre isso, e ele é lento. A dieta dele é psívoro, basicamente tem que ser alimento de peixes. Tá, isso é bem interessante. Então eu já tenho muitas coisas em mente pra gente adotar o nosso pinguim. O único problema é achar ele, trazer ele pra cá e doméstico. Ó, o alimento psívoro é dois peixes, tem que ser bacalhau e salmão, ovo e trigo. Ovo eu tenho, trigo eu acho que eu posso conseguir com a Puk, é meu parceiro de negócios. Agora a parte dos peixes, eu vou ter que pescar. Mas a parte boa é que como a gente fez aquela missão com o pescador Willy, eu tenho uma vara de treinamento, que basicamente é uma vara de pesca indestrutível. Ó, ah! Então vamos pescar o suficiente pra gente ter uns dois sacos de comida. Eu só preciso pegar bacalhau, que de salmão a gente já tem bastante. Meu Deus, só vem salmão. Eu vou lá falar com a Puk se ele tem uns trigo pra arranjar pra gente, daí eu pesco lá no lago dele pra ver se vem bacalhau. E ó, tamo chegando na casa do Apu e logo de cara eu vejo duas coisas legais. Na realidade, três. A ponte de bambu é legal, a casa dele nova é bem legal e, olha lá, ele tá usando o carro que nós vendeu pra ele. Isso é o mais legal de todos. Bom, teoricamente eu teria que abrir a porta, mas tá aberto, então vamos entrar, né? Nós é de casa. Ô, Zé! Que isso? Oi, tudo bom? É... Ô, LG, me faz... Tudo bom? Me diz uma coisa. Era normal eu conseguir usar essa bancada? Ué? Oxi! É, mano. Por que eu craftaria uma flecha nessa bancada e não usaria a bancada de fabricação normal do Mine? Olha, eu acho que ou provavelmente a flecha dá um efeito especial ou vem mais. Só que assim, pensa comigo. Se a Mojang não fez e os caras dos mod fez, coisa boa é. É verdade. Ô, mas diz aí, o que você manda? Então, menino, porra, digamos que eu tô atrás de adotar um animal novo. E pra fazer isso, eu preciso de uma coisa que só você tem. Não, não. Não, tem aqui, olha, eu não quero um rato, não faz sentido ter um rato, ele nem é fofo. Como que não? Olha que é bonitinho, velho, ele tem um narizinho pulsante, olha. Apo, vem pra cá, vem pra uma área mais limpa. Seguinte, eu quero adotar, é segredo, tá bom? Mas eu quero dar um pinguim, um pinguim dos pânico. Um pinguim? Ou você vai achar um pinguim, ele já não tem, não tem artigo aqui não, velho. E eu vou dar um jeito, eu vou pegar minha moto e vou cruzar o universo, se for preciso, eu faço um avião se precisar, por. Mas é que é o seguinte, eu preciso de trigo pra conseguir fazer a comida pra ele, que ele é pisquívoro. Opa, então trigo serveu o lugar certo, LG, vem cá, chega aqui. Você não vai perguntar o que é pisquívoro. Pesquívoro é que come peixe. Mas o que é isso que é trigo, se ele come peixe? Então, pra fazer o saco de ração dele, eu uso trigo, ovo e dois tripos de peixe. Eu não tenho trigo. Não tô entendendo nada, LG, pega aqui. Ah, pô, me dá os trigo, vou pegar cinco aqui, tá bom? Vou pegar, vou pegar. Tá, eu acho que pra eu deixar mais fácil tudo, depois eu te mostro o pinguim, tá bom? Ah, boa, boa. Beleza, mano, pode ser. É nóis, cara, falou. Mano, pisquívoro é uma palavra diferenciada, né? Será que eu tô falando certo? De qualquer forma, eu expliquei pro Apu tudo melhor, depois a gente pôde gravar. Agora a gente só vai pescando o laguinho dele pra ver se vem algum salmão. Salmão ou bacalhau? Bacalhau, né? Vem o salmão também, sério? Eu vou dar mais uma chance pro lago da casa do Apu. Mas o rolê é, já temos ovos, salmão e o Apu forneceu pra gente trigo. Agora você tem que ter sorte de pescar o bacalhau. Ih, ih. Ah, mano, esse lago do Apu não tá com nada. Vai, vamos pescar no outro lugar. Prontinho. Vamos guardar nossa vara de peça aqui na nossa mochila. E vamos fazer saco de ração. Acho que dois sacos de ração já é mais que o suficiente, porque tem oito comidas aqui. Agora a gente só precisa basicamente achar o nosso pinguim. E muitos de vocês, assim como o Apu, ficaram na dúvida de como eu vou achar um bioma de neve pra cá. E uma coisa que tem aqui no modpack que eu normalmente não mostro é um mapa. Então se eu apertar uma teclinha, ele mostra basicamente um mapa da cidade toda. Como vocês podem ver, aqui é o banco, a loja de artefatos, não sei o que é isso, a loja criativa, a base do Pedrux, do House e o que era a minha base antes. E a do Apu. E bom, esse mapa deixa salvo todo o local que eu já explorei. Como por exemplo, o Bioma Roxo, esse Templo de Pillager que a gente já foi uma vez, e todo o local mesmo. E como vocês estão vendo bem aqui, tem um bioma de neve. Eu já passei por um bioma de neve. O único problema vai ser chegar aqui, né? Mas isso é de menos. Nesse mod de exploração Zawa, a gente tem esse barco a motor, que usa cinco blocos de ferro e uma redstone. E ele é super rápido. Eu acho que eu vou fazer ele. Aí com isso, todo o percurso que for de boa, a gente entra de moto, e as partes que for difícil, a gente anda com o barco que é rapidão. Então ó, vamos marcar o mapinha aqui, por exemplo. Ó, marquei essa área aqui bem no meio, porque é uma área de gelo, e o pinguim fica mais no gelo. Tô na torcida aqui, por favor, tem a pinguim aqui. E olha, eu tô dando uma boa olhada, eu acho que dá pra fazer o caminho todo a barco. Tá, vou levar o saco de comida e o barco motorizado. E também esses quatro salmão, nunca se sabe, né? Ó, agora tá marcado no nosso mapinha o caminho pra lá, né? Tá, deixa eu colocar esse barco aqui e vamos testar ele. Mano, olha que rápido! Ele vai pra onde eu tô olhando, né? Então, vamos pra lá. A parte boa é que eu acredito que dá pra fazer o caminho todo pelo mar. Apenas aqui que eu vou ter que sair do barco e cruzar pra lá. Esse barco aqui, eu quebro ele, como que é? Ah, tá, beleza. Se o barco quebrasse e não voltasse mais, vai ficar muito triste, sério. Não sei até que ponto é interessante mostrar isso pra vocês, mas eu achei uma ilha de slime. E o slime é daquele mod que a gente faz a nossa picareta, tipo essa daqui. É muito bom ter esses slimes, mas as coisas curiosas não acabam por aqui. Nossa, mas é sério, agora a gente tem um bom estoque de slime, isso vai ser bem útil. A outra coisa interessante é que essa ilha de slime tá num bioma cogumelo. Eu vou levar essa madeira louca também. Também tem umas vaquinhas cogumelo ali, ó. A última coisa interessante que eu tenho pra mostrar nesse bioma é que aqui tem um poço. Interessante, né? Enfim, estamos a 1.200 blocos dos nossos pinguins. Então, bó! Mano, olha como esse barco é rápido. Se eu não me engano, onde tá nosso marcado, nosso mapa vai ser uma área tipo toda igual... Ué, que bloco é aquele? Bloco estranho, né? Enfim, agora a gente só tem que andar aqui até a gente achar uns pinguins. Oi, qual é a chance do local que eu tenho marcado ter pinguim, mano? Qual pinguim a gente vai adotar aqui? O primeiro que dá um passo pra perto de mim. Bom, eu acho que os pinguins, eles vivem em grupos, basicamente famílias. E como nenhum andou, eu vou entender que todos querem ficar comigo. Então, boa! Domesticamos um pinguim. Deixa eu ligar o colher no nosso livro. Ó, pegamos um pinguim, ele é masculino e a comida favorita dele é sardinha. Tem um aqui que é fêmea, pelo que eu acho, e a comida favorita é peixe palhaço. Falta vocês dois! Esse aqui gosta de baiacu, esse aqui de peixe tropical. Tá, pera, então se eu clicar em você, você fica no... Ah, gente, eita! Eu tenho pinguim! Tá, tá, pera, pinguins, vamos fazer o seguinte. É, primeiro que eu preciso de nome pra vocês, e segundo que eu preciso de um habitat pra vocês, e uma maneira de levar vocês pra casa. Eu só consigo carregar um por vez? É, eu só consigo carregar um pinguim por vez, não dá pra levar todos, e só cabe um no barco. Eu vou deixar marcado esse ponto aqui no mapa, e eu vou resgatar todos vocês. Na realidade, resgatar não, porque vocês já moram aqui, né? Mas eu vou fazer um habitat seguro, cheio de peixinho pra vocês, e muito pânico. Então, em breve, eu venho buscar vocês, tá bom? Agora, a gente é uma família.